Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Acho que depois, eu passei 25 anos fora da Fiocruz, acho que é a primeira oportunidade que estou tendo de conversar. Na nossa época, um banco desse aqui era para namorar. Já hoje tem outros fins. Então, como é que mudou a referência da... Você vê que ninguém senta aí. Na minha época, já tinha dois namorados sentados aí. Enfim, mas a gente vai passando, o tempo vai mudando. Interessante essa carta, porque, quando eu saí do Rio de Janeiro, em 91, em 90, acho que foi em 90 ou 89, eu recebi uma carta de uma amiga que mora em Paraty, da Beth, e ela exatamente estava pedindo socorro para as comunidades ribeirinhas e quilombolas. E é interessante que agora, na volta, a Fiocruz tem um projeto belíssimo. Eu visitei o projeto, realmente, muito bonito. Então, essa carta é importante. Espero que, daqui uns 20 anos, a gente tenha dado alguma resposta, como a gente está dando agora com a Fiocruz. Então, me pediram para fazer uma conversa. Então, me pediram para tirar algumas coisas teóricas. Enfim, eu vou fazer uma conversa, vou contar um pouco a história, o inside, a história dentro de quem viveu 25 anos, toda essa transformação da questão ambiental, dentro de um organismo de saúde, da Organização Mundial da Saúde, dirigindo esse tema por todo esse período. Então, eu vou contar para vocês. Eu tenho mantido contato com muita gente que está aqui na sala e agradeço, já de antemão, todas as contribuições que a gente teve durante todo esse período, que eu fiquei isolado e não falei. Então, eu vou contar um pouco a visão de quem esteve por dentro desse tema. Primeiro, ver um pouco a questão dos processos na área internacional de saúde, que acho que é essa a contribuição maior que eu posso trazer para esse seminário. Em 1972, nós tivemos a grande conferência de Estocolmo, que foi a conferência de saúde e ambiente, promovida pelo governo sueco, e que, na verdade, já se montou em cima da crise mundial que existia. E acho que é uma crise parecida com o que nós estamos vendo hoje. Depois, Marcelo, a gente vai bater um papo contigo. Eu acho que tem dúvidas cruciais da epistemologia de 68, de 65, que estão se remontando. E a grande resposta, em termos de ambiente, ou de grande, de tomar conta do planeta, de pegar o planeta na mão, foi essa conferência de 72. E nessa conferência de 72, foi quando começou a se falar da importância do planeta. Eu equiparo a conferência de 72 a conferência de Paris, que foi uma grande tomada de consciência de que nós estávamos num momento de muito perigo para o planeta. Eu acho que agora, com a questão da mudança climática, a gente tem um paralelo a isso. Foi a primeira vez que começou a se falar de agrotóxicos, de poluição do solo, do ar, das águas, do serviço de saneamento, da importância de investimento nessa área de uma forma mais grossa. E essas organizações que eu coloquei aí, a OMS, a OIT, a FAO, a Unicef e o PNUMA, se aliaram, fizeram programas, o Programa Conjunto de Alimentos da OMS com a FAO, até hoje existe, que é quem realmente faz essas propostas de regulação de agrotóxico, por exemplo, que a gente sabe que não funciona por uma série de outras razões, mas tem essa coisa. O Programa de Monitoramento do Ar, da Água e do Solo, que começou em 72, eu tive a cargo na região por muito tempo disso, também foram programas fundamentais para criar a ideia do que estava acontecendo no planeta e, inclusive, catapultar algumas das ideias que depois foram para a frente. Na OMS, teve um momento muito importante, que foi a chegada da doutora Bruntla, que ela foi a primeira diretora mulher da organização. Eu tenho essa sorte de ter trabalhado com diretoras mulheres na Organização Mundial, na Organização Pan-Americana, e agora estou aqui colaborando com a Nisa, super feliz, a primeira mulher presidente da Fiocruz. Acho fantástico essa oportunidade. Mas ela, quando chegou, ela criou essa área de desenvolvimento sustentável e saúde ambiental na Organização Mundial da Saúde, como uma proposta de trazer o que tinha sido a comissão dela, que era a comissão Bruntla, com esse pensamento de desenvolvimento sustentável. Foi uma área que teve 500 mil formatos, nunca conseguiu realmente ser implantada e acabou sendo extinta em 2005, mas não na região. Na região das Américas, a doutora Rose, que foi também a primeira mulher diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, me pediu que organizasse na OPAS essa área de desenvolvimento sustentável e saúde ambiental, que depois, em 2013, a Carissa transformou em desenvolvimento sustentável e equidade em saúde, mas é a mesma área. E aí entrou essa discussão do que a gente queria dentro dessa área. Nós vivemos de uma forma muito intensa e não é uma discussão dentro da organização, a discussão é com os governos, porque quando você trabalha nessas organizações, não é o que você pensa, é o que os governos pensam. Então, você tem que levar documentos, mandatos, ter discussão, propor diversas configurações. Então, eu vou dar só um exemplo para vocês da variação de conteúdos que nós tivemos nessa área. Em termos de... Eu tentei separar aqui em três grandes grupos, que eram os grupos que a gente separava dessa transformação, de passar de uma área que era ambiente, saúde ambiental, para uma área que era desenvolvimento sustentável. E que, na verdade, o que a gente tinha ali, Marcelo, era, comparando um pouco com algumas das questões que você colocou, dessas linhas, era como é que você trabalhava questões que são fundamentais para a saúde pública, mas que você não tem mercadologia, ou seja, que não são parte do complexo médico industrial, ou seja, que não tem uma indústria farmacêutica que faz propaganda, que está atrás daquilo, que não tem um interesse de investimento como seguros médicos, que são as comunidades ribeirinhas, são as comunidades indígenas, que não existe esse interesse. Então, na saúde pública, vários dos temas que são fundamentais na saúde pública não existiam interesse. Então, a ideia era concentrar nisso. Então, nós concentramos muito nessa parte de determinantes sociais, a saúde. Aí, houve toda uma abertura de discutir a questão da equidade, da promoção da saúde, da saúde em todas as políticas, um tema que a gente trabalhou muito perto aqui com o Paulo, na Fiocruz, em muitos momentos. Toda essa parte de violência interpessoal, violência intrafamiliar e saúde mental, drogas, álcool, exercício físico, tudo isso fez parte dessa ideia que eram temas que não existia nenhum marco de referência mundial, nenhum documento de política mundial aprovada pelos governos que falasse disso, apesar de serem temas mais que reconhecidos como problemáticos da saúde pública. Então, isso foi um dos espaços importantes de trabalho que constituiu esse processo na área internacional, constituindo, então, um corpo de desenvolvimento sustentável. O outro eram os determinantes ambientais, que, além da parte clássica que todos nós conhecemos, epidemiologia, saneamento, etc., começou a trabalhar outras questões. A questão da segurança no trânsito, que foi também uma novidade aqui na região, que trouxe o tabaco para essa discussão. A questão da saúde dos consumidores como um elemento fundamental, incluindo, por exemplo, toda a questão da propaganda de alimentos para crianças, que hoje é reconhecido como um tema fundamental, como problema da obesidade infantil, e que foi trabalhada nesse contexto do desenvolvimento. Tudo isso como temas de desenvolvimento. E, finalmente, tudo o que era os processos globais, ou seja, os grandes processos de mudança global que nós estávamos vivendo e que continuamos vivendo, que é o desenvolvimento, a parte de Agenda 21, que era o que tinha saído da Rio 92, que nós tivemos um movimento muito grande na região, que foi a COPASAD, que era a Conferência Pan-Americana de Saúde no Desenvolvimento. Depois, todo o segmento para a Rio mais 10, depois a Rio mais 20, a Agenda 2030, a construção dos ODS. Tudo isso fez parte desse trabalho de construção dessa Agenda 2030. O que eu quero dizer foi uma agenda das mais participativas. Eu tive em todas as reuniões de construção disso, representando a organização, e, realmente, era um tema extremamente... Os países participavam, as associações comerciais, a própria sociedade civil. Agora, a finalização, é uma finalização de 178 países num mundo que, no máximo, você pode dizer, ela é expirativa. ela não consegue aterrissar em muitos dos temas. Então, só para lembrar, essas foram as grandes conferências, todas elas sediadas no Brasil. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu sei que depois o Gadelha vai aprofundar em algumas dessas coisas. Mas foram conferências fundamentais para a construção dessa ideia de desenvolvimento sustentável, que é a ideia que nós estamos vivendo hoje. E é só para lembrar, na Rio Mais 20, quem participou, o Ari, enfim, o Hermano, o Marquinho, o Marcelo, todo o Guilherme, que foi muito ativo naquela época, a ideia da economia verde era um pouco o que prevalecia. E essa ideia da economia verde excluía, por exemplo, saúde. Não tinha a questão da saúde. Então, teve todo um andar e toda uma contribuição importante para conseguir dialogar com essa agenda de desenvolvimento e incluir a noção de saúde. E aí, essas noções de determinantes sociais, ideias de determinantes sociais foram fundamentais para contribuir nisso. Esse é o modelo básico que o PNUD apresentou aqui. No centro desse modelo do PNUD, e isso foi uma grande mudança em relação ao que foi em 92, a gente tinha direitos humanos, igualdade e sustentabilidade como a parte mais central desse esquema de desenvolvimento sustentável, apoiado por quatro dimensões. A sustentabilidade ambiental, o desenvolvimento econômico inclusivo, o desenvolvimento social inclusivo, paz e segurança. Quer dizer, mudando completamente a ideia inicial que existia de economia verde, de temos que pensar como é que a gente faz o desenvolvimento e promove a economia sem ferir o planeta. Era um pouco essa a ideia inicial e entra um esquema muito mais elaborado, com as questões sociais muito mais evidentes e promove um diálogo importante com esse esquema da saúde, que não é esquema novo, é esquema de 1991, que é dos determinantes da saúde, não os determinantes sociais. Determinantes da saúde, que foi a ideia inicial do IFED, de ter uma proposta desse tipo e que permitiu, de uma forma, introduzir saúde e, ao mesmo tempo, introduzir saúde em quase todas as dimensões que estavam sendo discutidas em termos de desenvolvimento sustentável. chegamos nesses 17 objetivos, dos quais saúde é um deles, mas que se reconhece como que tem características diferentes cada um deles. Aí eu pintei esse gráfico, um pouco os amarelos são aqueles que, de alguma forma, têm uma característica mais econômica, verde mais ambiental, vermelho mais de segurança e azul mais social e o branco, o último lá, que é de implementação. Só para ter uma ideia, assim, visual, ainda da prevalência da questão econômica, apesar de toda essa discussão e dessa introdução da questão de justiça, da questão social, da importância da parte ambiental, mas ainda com uma prevalência muito grande do entendimento e do desenvolvimento, não como desenvolvimento conceitual humano, mas como desenvolvimento fundamentalmente econômico. Na área de saúde, também, obviamente, muito mais caracterizado pela questão social, mas ainda vocês vêm com algumas questões, obviamente, fora da... que só são resolvidas fora da saúde com trabalho intersetorial. Esse é o esquema do ano passado, da Conferência Global de Promoção da Saúde, que foi a conferência que tentou conjuminar a ideia de desenvolvimento sustentável dos 17 ODSs com a ideia de saúde, de promoção da saúde. E aí você tem, em cada um dos ODSs, essas cores que estão aí, são as cores que foram dadas oficialmente para os ODSs, como é que se via, e de termos gerais, a conexão entre o ODS da saúde, ou o que é a saúde pública, com cada um dos ODSs, de uma certa forma, oficializando e colocando, de uma forma clara, toda essa integridade do desenvolvimento com a questão da saúde. Esse é um exercício que eu fiz na minha tese, está disponível na UFRJ, onde eu tentei, de uma forma mais detalhada, ver quais eram os eixos, o cruzamento entre o SDG de saúde, o ODS de saúde, e os outros ODSs, onde existiam evidências publicadas, ou seja, trabalhos, números, coisas um pouco mais robustas do que simplesmente a noção de que estão associados, porque você pode falar uma associação entre nutrição e desenvolvimento infantil, mas você ter documentos e publicações que falam e que comprovam essa associação é uma coisa diferente. Então, eu fiz esse exercício e, como vocês podem ver, a questão ambiental, eu trouxe por causa disso, porque quem mais se beneficia dessa questão dos ODSs e da discussão integral é realmente a parte de ambiente. Então, no Seminário de Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, eu acho que esse tema da sustentabilidade traz para nós um ponto importante para avançar essa agenda em termos gerais. Teve um processo que foi financiado pelo Brasil, apesar de que foi feito pela Universidade de Washington, mas teve participação de vários cientistas brasileiros, que é um projeto do Murray, todo mundo conhece como o problema do Murray, que ele fez o, mediu como é que estava o desenvolvimento sustentável e eu achei importante também trazer isso como um elemento de contribuição, porque eles pensaram os indicadores e, curiosamente, já não foi pensado indicadores de saúde como foi nos ODMs. Nos ODMs, os indicadores de saúde foram pensados assim, tinha oito ODMs, quatro eram de saúde. Então, quando falamos, indicadores de ODM de saúde, pegava os quatro, mortalidade infantil, mortalidade materna, tuberculose, malária, AIDS, esses eram os indicadores. Nesse trabalho aqui, não sei se por influência da participação brasileira no trabalho, eles falaram dos indicadores relacionados com saúde já, não pensando nos indicadores específicos. E aí, pegaram 33 indicadores, eles estão listados nessa publicação do Lancet, vocês podem ver, por exemplo, pega indicadores que estão no ODS-1, que é de erradicação da pobreza e associa esse indicador com a parte de saúde. A mesma coisa vai e descreve ao contrário, como é que vai fazer a medida, etc. Então, parte de um princípio muito diferente e chega nesse gráfico. Esse gráfico é um gráfico interessante. Esse é o que eles chamam de índex de ODS, que foi desenvolvido nesse trabalho e a comparação. Esse é 1990 e isso é o que seria 2015, demonstrando que se você pega esses indicadores de desenvolvimento sustentável e saúde, você notadamente tem uma melhoria, o mais azul é melhor em relação ao que você tinha anteriormente. Da mesma forma, essa ferramenta que eles mostram é bastante interessante, você tem uma outra forma de ver, que é ver os 33 indicadores por país e a evolução dos indicadores. Então, você tem aqui, por exemplo, a Islândia, que é considerado o país que teve o melhor índice de desenvolvimento sustentável, 85, com os 33 indicadores, a Espanha, que é um país mais perto do nosso, mais perto do Brasil, e esse, o Brasil, com 60. E, quando você vai olhar cada um desses indicadores, você tem, por exemplo, na questão de saneamento, a queda da exposição ao saneamento de risco, o aumento da cobertura de saúde, que é nitidamente a questão do SUS, a evolução do SUS nesse período dos 25 anos. Depois, você tem um problema, que é um problema do sobrepeso infantil, da obesidade infantil, que aparece também. Então, só para dar um pouco de exemplo, tem uma discussão muito grande sobre o uso desses indicadores, etc. Então, essa é a parte, digamos, mais pragmática do que está acontecendo, de como se conformou, e espero que, na hora da discussão, a gente possa aprofundar alguns aspectos importantes disso. E esse é um pouco o que eu queria trazer de proposta de pensamento, assim, dos argumentos para fazer o caso da saúde e desenvolvimento sustentável. Porque eu acho que tudo isso vem orientado num pensamento, você vem pensando algumas coisas. Então, acho que tem duas premissas que me parecem importantes nessa questão. A primeira é que a saúde é um direito de todos, é um bem público fundamental para a inclusão social, econômica, a sustentabilidade ambiental, a paz e os processos de desenvolvimento. Como eu disse, isso hoje é aceito e é considerado em praticamente todos os discursos que você possa pegar do ponto de vista internacional. Não existe nenhum discurso internacional hoje que possa considerar, por exemplo, desenvolvimento econômico sem a saúde como um componente fundamental para o desenvolvimento econômico e vice-versa. A segunda premissa é que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende à necessidade das gerações atuais e leva em consideração a satisfação de necessidade de gerações futuras. Esse é o conceito que foi adotado nesse contexto das Nações Unidas, é o conceito que nós temos como isso. Ainda que o conceito de desenvolvimento sustentável é interessante, foi usado pela primeira vez no século XVI para manejo de florestas, quer dizer, remonta muito anteriormente ao conceito atual. Então, nós podemos ter como conclusão que você conhecer, inovar, promover processos de soluções sanitárias nas suas dimensões social, ambiental, econômica e de segurança e que protejam atual e garantem o direito de gerações futuras à saúde é uma contribuição necessária, mas não é suficiente para o desenvolvimento sustentável. Então, esse é um pouco o caso do porquê que a gente, esse trabalho no desenvolvimento sustentável é um campo de interesse da saúde pública e que você está fazendo alguma coisa que ao mesmo tempo está promovendo saúde. Evidentemente, como toda essa agenda, ela tem uma questão aspirativa, a agenda ela é aspirativa, ela não é uma agenda tão ODM concreta, onde você tem temas que são aspirações de todos nós, equidade, ambiente limpo, justiça social, paz, ODSs alcançados, são aspirações. Nós sabemos que isso, na realidade, nós temos ações muito importantes, algumas delas extremamente ameaçadas nos dias de hoje, com Bolsa Família, controle de poluição, a rede de justiça ambiental, o Viva Rio, a Fiocruz na Agenda 2030, quer dizer, tem várias atividades. E tem um tema aí no meio, eu coloquei o SUS, porque eu acho que o SUS é, nessa dimensão maior do SUS, a promoção do SUS, me parece que representa a nossa causa sanitária de muitos anos e acho que continua sendo uma questão aspirativa de realidade, quer dizer, como é que você consegue concretar essas duas agendas. E, finalmente, isso é um recado, não é uma ideia minha, é original, é, na verdade, é uma ideia da Nisa, do Guilherme, em umas discussões que a gente teve, que como é que a Fiocruz poderia, então, aterrissar nessa contribuição do desenvolvimento sustentável. Então, é uma provocação aqui para o seminário que é a questão da atualização do Centro Colaborador da Fiocruz e Saúde e Ambiente. Esse é um tema que foi tratado já com a, em Genebra, foi tratado em Washington pelo Guilherme e existe já um contexto de, bastante, tradicional, de trabalho desse centro e essa atualização do centro, atualização do seu marco de referência e o enfocar ele em alguns desses cruzamentos de SDGs. Eu coloco aí alguns que eu considero que são importantes, mas acho que fica aí para o seminário uma discussão importante. Poderia ser um caminho de participação, de contribuição naquela lógica que eu coloquei anteriormente da conclusão de que você trabalhando nesse tema você está trabalhando para o avanço da saúde pública e está trabalhando para o avanço da saúde ambiental e também última linha você está em última instância tendo uma base para poder elaborar projetos específicos de mobilização de recursos. Martim, aí é uma atribuição imagina a vice-presidência, mas eu conversei com o Guilherme de botar aqui a ideia já logo no começo do seminário de trazer uma ideia importante. Então era isso que eu tinha. Muito obrigado. aplausos 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 Aplausos